E aí galera do YouTube, mais uma vez aí pra vocês, hoje vou falar novamente sobre os escapamentos e é isso aí galera, como tem surgido muita dúvida, hoje eu vou esclarecer um pouco aí sobre as marcas, os modelos, né, vou ser breve pra não ficar um vídeo muito comprido e pra vocês conseguirem compreender rapidamente. Primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aí mais uma vez com vocês e segundo, quero agradecer a vocês galera que tá fortalecendo o canal aí, estão se inscrevendo, tô muito contente com isso aí, tô muito feliz porque é por vocês que eu quero melhorar a cada dia e poder levar informação e poder ajudar aí cada um. Então é o seguinte, eu tô com um de cada modelo aqui hoje, né, esse é o KS Racing, Klebon Skape, Dory, Marlos Franzoli Escapamentos e Fortuna. São quatro escapamentos de excelente qualidade, tá, todos eles, cada um tem sua particularidade, sua qualidade e o seu preço. Começando aqui hoje pelo KS em média de 750 reais, Dory 850 reais, MF 250 reais e aqui o Fortuna de 200 reais original ou 350 reais operado, né. Pra esclarecer também brevemente pra vocês, operado, a gente faz a substituição da flauta e usa uma lã de escapamento especial pra escapamento. Então assim galera, aqui são duas marcas e dois escapamentos que vão se dar performance garantida. Eles são desenvolvidos pro motor preparado, seja pra arrancada, pra final, pro que for. São feitos em ácido inox com alumínio, né, aqui essa parte da capa. Então assim galera, aqui são dois produtos de qualidade, porém o preço também é alto. Aqui nós temos um produto já, um material mais barato, né, mais em conta, não que seja de inferior qualidade, mas o material desses escapamentos não é como o desses, né. Por isso até o preço tão diferenciado. Então assim, esse escapamento aqui, Fortuna, é mini triovale. Ele é operado, traz um regimento muito grande, muito alto, tá, pode montar sem medo. Esse escapamento nosso aqui, muitos perguntaram se era o Torbal. Não galera, não é o Torbal, tá. Ele é parecido, mas tem as suas particularidades e é produzido por nós mesmos aqui no Paraná. É de fácil desmontagem, tá, pra quem quiser fazer a substituição da lã de vidro. E todos eles são de lã de vidro de excelente qualidade, tanto quanto Dórica F, tá galera. As lãs que eu uso nesses escapamentos vêm dos Estados Unidos, da marca Pro Circuit. Então quem conhece sabe da qualidade do material que eu tô falando aqui pra vocês. Então assim galera, se vocês querem uma moto aí pra rodovia, vocês têm um motor, um motor de alta cilindrada, um cabeçote com maior fluxo, feito em banco de fluxo, com válvulas maiores, com pistão grande, curto grande, optem por montar os escapamentos dessas marcas aqui, tá. Se vocês têm lá um pistão de CRF, 70mm, 66mm, 3mm, 4mm, optem por colocar esses escapamentos aqui. Por quê galera? Eles vão estar até trazendo um rendimento melhor do que esses aqui. Por quê? Esses escapamentos são muito abertos, então se o motor for pequeno, não vai estar trazendo o rendimento como você espera. Então assim, é uma ótima opção custo-benefício, o acabamento é excelente, tá. É, escapamentos com garantia, então pode montar sem medo. E quem quer uma aparência mais legal, né, quiser optar pelo Fortuna, que é a réplica aqui praticamente do Dory, é, o preço é praticamente menos da metade, né, porém o rendimento é muito diferente. Já se a pessoa não ligar aí, não se importar com o design desse escapamento aqui, ele tá trazendo um rendimento muito bom também. E pra que fique claro aí pra galera, que o vídeo anterior eu falei sobre 3 a 6 cavalos, é o seguinte galera, pra motores originais a gente teve um ganho de 2 até 3 HP, testado em dinamômetro. Pra motores com pistão maior, comando maior, cabeçote trabalhado, carburação, a gente teve um ganho de até 6 cavalos, tanto com o nosso escapamento MF Exalt, quanto com o Fortuna. Então assim, eu consegui melhorar muito esse escapamento aqui em si, porque a curva dele já é grossa. O Fortuna a gente não consegue alterar a curva, né, ele já vem num padrão, a gente consegue fazer alteração na ponteira. Então se vocês querem um resultado um pouco melhor, é, acima disso aqui, optem por esse escapamento aqui. Tá com preço muito acessível, tá, 250 reais. Então eu envio pra todo o Brasil, então quem tiver interessado pode deixar aí um comentário, alguma coisa, a gente vai estar entrando em contato. E também consigo o Dory, consigo o KS, fica a critério de vocês. Então é isso aí galera, uma breve explicação. Quem gostou aí pode estar curtindo, compartilhando, vai estar só fortalecendo o canal. E em breve aí vou mostrar pra vocês o motor da YBR Factor, que vocês já conhecem aí, que é parte de baixo de Yamaha e parte de cima de estrada. Já tá na pré-montagem, a gente tá fazendo algumas alterações e vamos utilizar um comando aí já, uma preparação nova. Então olha o acabamento das nossas peças, tá. Quem conhece e quem usa, sabe e não tem o que falar. Então é isso aí pessoal, agradeço a atenção de todos e se encontramos aí no próximo vídeo. Valeu!